Borboletinha Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Uh! Uh! Apa! 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 Tchau.